Olá pessoal, o curso de matemática e raciocínio lógico traz hoje um assunto muito utilizado na contabilidade que é o cálculo do preço de venda. A gente aqui vai utilizar o Excel para auxiliar nos cálculos e depois vocês poderem fazer novas projeções. Bem, o enunciado da questão é o seguinte. Uma mercadoria vendida por R$150,00 deu lucro de 30% sobre o preço de venda. Qual foi esse lucro da transação comercial? Bem, normalmente se a gente tem um estabelecimento comercial e compra uma mercadoria, a gente pode, por exemplo, querer um lucro sobre o preço de compra. Vamos supor que eu comprei por R$100,00, quero ganhar 20% sobre o preço de compra e vou ter o preço de venda. Então, fazendo esse cálculo aqui, simplesmente, você tem R$100,00, quer ganhar 20%, 20% de 100% dá 20%. Então, R$100,00 mais R$20,00, você vende a mercadoria por R$120,00. Mas há certas situações em que você compra uma mercadoria, certo? E depois vai vendê-la, mas você quer ganhar sobre o preço de venda. Vamos supor, você comprou por R$100,00, aí bota mais um lucro sobre o preço de venda e vende por R$150,00. Quanto é que é o lucro sobre o preço de venda? Você teria que calcular isso, que normalmente não dá para se fazer de cabeça. E também você pode vender a mercadoria, por exemplo, para o seguinte caso. Você compra uma mercadoria por R$100,00 e diz o seguinte. Nessa mercadoria que eu comprar por R$100,00, como eu vendo rapidamente, eu quero ganhar R$5,00 em cada mercadoria. Independentemente, então, bota R$100,00 mais R$5,00, igual a R$105,00. Eu não fixei nenhum. Se essa mercadoria eu comprar no dia seguinte por R$101,00, ainda vou querer ganhar R$5,00. R$101,00 mais R$5,00, eu vendo por R$106,00. Mas isso, na prática, se tiver uma inflação alta, não é muito bom para a margem de lucro da empresa. Bem, então, vamos aqui pegar o enunciado da questão e separar os dados para a gente poder resolvê-la. Olha aqui. Uma mercadoria vendida por R$150,00 deu um lucro de 30% sobre o preço de venda. Qual foi esse lucro da transação comercial? Então, separei aqui os dados. Preço de venda. No caso, R$150,00. Vamos aqui colocar R$150,00. Eu chamei de PV, preço de venda. E o lucro é de quanto? 30%. 30% sobre o preço de venda. Então, é como se fosse o seguinte, né? Eu tenho aqui... Eu tenho aqui... Preço de custo, né? Preço de custo. Esse preço de custo aqui, adicionado, adicionado a um lucro sobre o preço de venda, vai ser igual ao preço de venda. Então, como calcular isso? Então, vamos aqui fazer uma regra bastante simples. Perfeito? Olha bem o que é que eu vou fazer. Eu vou dizer o seguinte, que... Preço de venda seria uma coluna. O meu preço de venda é R$150,00. Eu vou pegar aqui do Excel. R$150,00. Vou alargar aqui a coluna. Diminuir aqui a letra. R$150,00, né? O lucro sobre o preço de venda seria numericamente igual a... Eu coloquei aqui 30%, né? Então, no caso, veja bem. Se é isso aqui, eu posso simplesmente fazer a seguinte relação. Perfeito? É 30%. Só que... Só que... Isso aqui são dados originais, né? Então, eu posso dizer o seguinte. Preparando aqui uma outra coluna. Certo? Com a coluna de porcentagem. Olha bem. Porcentagem. Perfeito? Aí eu tenho aqui. Preço de venda igual a R$150,00. Equivale, logicamente, a 100%. Perfeito? Que é o preço que eu estou vendendo. Mas, eu ter um lucro... Se o lucro é 30%, então eu coloco aqui o 30%. 30%. E eu vou ter o meu X procurado. O que é esse X? Seria o lucro. Lucro. Aí você vai observar que essa regra aqui tem uma grandeza diretamente proporcionais. Se a que diminuiu de 100% para 30%, logicamente, o PV diminui. Então, quanto é que daria isso? O meu lucro, né? Vamos calcular aqui. Lucro. Lucro igual... Olha aqui. É multiplicando em X, né? É igual a R$150,00, vezes R$30,00, dividido por 100, né? Nós estamos resolvendo esse sistema. Multiplica assim, iguala a uma multiplicação assim. E aqui, no caso, eu obtive R$45,00, que foi exatamente o meu lucro sobre o preço de venda. Aí, pessoal, por exemplo, vamos supor que eu terminei a questão, resultado correto. Mas aí, eu posso utilizar isso aqui para outros produtos que eu tenho. Vamos supor que aqui fosse o preço de venda de R$200,00. Eu substituo por R$200,00, ó. Perfeito? Quando eu substituo por R$200,00, automaticamente já mudou tudo aqui e recalculou aí R$60,00, certo? Mas vamos supor que eu não quisesse mais um lucro de 30%, eu quisesse agora de 10%. Eu substituo aqui, automaticamente o Excel faz todos os cálculos e traz aqui R$20,00. Vocês notaram aí como é interessante? Eu fiz no Excel justamente por isso, porque a gente deixa aqui os cálculos, né? Eles podem ser refeitos para outro tipo de mercadoria. E pode ser utilizado até no estabelecimento comercial, né? Que serve também para concurso, para o Enem, para vestibular. Algo que vocês precisem resolver. Eu refiz aqui os valores originais para dar R$45,00. É grato pela atenção dispensada. Continue a avaliar nosso canal, a enviar seus comentários, a se inscrever em nosso canal. Tchau. Tchau. Tchau.